Os processos climáticos e as relações entre o clima, os ecossistemas costeiros e seus recursos naturais são o foco do novo mestrado do IFSC. O objetivo é capacitar pessoas interessadas em encontrar soluções para questões do dia a dia que afetam o ambiente. Os problemas que podem ser abordados vão desde, por exemplo, cheias, causadas pelo excesso de chuvas, marés astronômicas e meteorológicas que impactam o ambiente, também a própria ocupação do meio ambiente. Todas essas questões que relacionam de uma forma ou outra o clima, que seja em pequena escala ou longa escala, por exemplo, como fenômenos de Alninho, são interesses do programa. O pioneirismo é mais uma marca do curso. É o primeiro mestrado profissional da área de geossciências do país e o primeiro do IFSC, que envolve mais de um campus. Ele é uma proposta pioneira aqui no Instituto Federal de Santa Catarina porque ele envolve três campos. O campo de Itajaí, o campo de Garopaba e Florianópolis. E mesmo dentro de Florianópolis ele envolve mais que um departamento. Então, com isso, a gente conseguiu reunir um bom quadro de professores para abordar esse tema clima e ambiente. O mestrado profissional traz para dentro do Instituto a demanda do dia a dia dos problemas encontrados pelas pessoas que vão participar do programa. E com isso, a gente tem oportunidade de verticalizar essa abordagem por meio de interação com alunos de graduação, alunos dos nossos cursos técnicos. Então, nós com isso trazemos o problema, buscamos uma solução e basicamente todos os alunos que atuam potencialmente podem participar dessa solução desse problema. Legenda Adriana Zanotto